Leonardo Silva Revisão Revisão Este logo aqueceu-me muitas vezes. É especial para mim estar aqui. Há muitos anos que eu sigo isto e... É um ponto de chegada. Tudo de pé. Vamos lá. Tudo de pé. Depois de 30 minutos, pá. Ok, para baixo. Aquela ilustração do Pedro fez-me recordar uma breve nota. Quando era puto, tinha sete anos e estava a tomar banho na banheira com a minha irmã pequenina e ela estava a secar de cabelo e o secador caiu ligado lá dentro e a água começou a tremer. E eu comecei a chapinhar na água todo contente. Oh, mãe! Oh, mãe! Anda vê que está a fazer piquinhos! E se calhar é daí que vem a energia. Lembrei-me disso. Eu hoje vou-vos falar de... Vou-vos falar de chaves de fendas e de gatos pretos. Numa fábrica, uma breve história, numa fábrica a linha de produção crachou, quebrou, houve um problema gravíssimo, parou tudo, tiveram que chamar o expert, o técnico vem, olha, faz um diagnóstico, faz umas perguntas, percebe o que é que se tratava, saca da mala de ferramentas, pega na chave de fendas, aperta um parafuso, tudo regressou à normalidade, problema resolvido. E o Sr. José pergunta, e então quanto é que é? E ele diz mil euros. Mil euros para apertar um parafuso? Não. Dez euros para apertar o parafuso. Novecentos e noventa para saber que parafuso apertar. É disso que eu venho falar hoje. É disso que eu venho falar hoje. Em 2001 houve 18 mil pessoas que terminaram licenciaturas em Portugal. E em 2010 esse valor multiplicou e passou para 80 mil. 80 mil pessoas. E nós sabemos que regra o sine qua non do mercado é que a abundância de um recurso determina o seu valor. Há pouco. Vale muito. Há muito. Vale pouco. É por isso que o arroz é barato e o diamante é caro. E nós vivemos num contexto de inflação académica. Há muitas licenciaturas. É a regra do mercado. E as licenciaturas não são mais do que chaves de fendas. E a chave de fendas per se não tem valor. É a transformação desse conhecimento e dessa expertise em produto e uma coisa que as empresas compram que tem valor. E se há dez anos uma licenciatura era uma chave de ouro mágica que abria a porta de quimera. Pá, hoje é uma chave de fendas apenas e depende de ti capitalizá-la e depende de ti transformá-la num recurso valioso. Diz que eu vou trabalhar e falar hoje. Este ano eu, a Tânia e o Tiago começamos uma aventura estratosférica, uma odisseia mágica. Muitas pessoas diziam que não ia funcionar e vamos ver se não vai funcionar, era o que nós dizíamos. Então nós desenhamos uma coisa muito parecida com o Idlus. Uma simplicidade total. Estão a ver o Idlus, que ela faz os castings em que as pessoas vão lá cantar e dançar e fazer aquelas múltiplas malabarismos. Nós fizemos exatamente o mesmo só para o mercado de trabalho. Portanto, uma nova fórmula, um novo interface, redesenhar a forma como empresas conhecem pessoas. E então tu tens cinco minutos para falar com quatro empresários. O que é que és? De onde vens? Para onde vais? O que é que te apaixona? O que é que te move? O que é que tu fazes? Que valor é que tu adicionas à organização? Onde é que tu acrescentas valor? Revertemos a lógica e colocamos as pessoas a pensar precisamente neste formato. E muita gente dizia que não ia funcionar. E funcionou. Reunimos centenas de empresas, passamos por muitas universidades, passamos por milhares de pessoas. Nos castings, peer-to-peer, tivemos com 900 e em cinco meses nós criamos mais de 80 oportunidades de negócio. 80! Oportunidade de negócio é quando uma pessoa fecha um negócio com uma empresa, começa a colaborar com uma organização. E de todo este input, de todo este know-how e feedback, nós começamos a perceber que, afinal de contas, o nosso problema não é a formação técnica. O nosso problema não é a qualidade da chave de fendas. Porque essa é muito boa! Essa é muito potente! E sobretudo em áreas de carácter tecnológico e científico, compete com os melhores do mundo! Nós competimos em células terminais com os japoneses! Em horizonte! De igual para igual! Não somos mais pequenos! Somos iguais! Damos cartas no mundo todo! Nós percebemos que, afinal de contas, o verdadeiro e mais grave problema é precisamente na tradução do valor. Então nós percebemos e podemos dividir dois grandes clusters. De um lado, falta de consciência comercial. As pessoas ainda não perceberam o que é que significa o admirável mundo do negócio, das vendas, de fazer transações. O mercado de trabalho é um mercado de transação de negócio. A minha organização precisa de um recurso e está a pedir preço a este monte de gente. E agora, destas pessoas todas que aqui estão, eu vou escolher aquele que mais capaz e que melhor traduz aquilo que eu preciso, as minhas necessidades. Não interessa se tu mereces muito ou pouco. Interessa é se há um match entre aquilo que tu vendes e aquilo que eu preciso. Interessa sim começar a perceber e a entender o mercado de trabalho como uma transação de negócio. Tu precisas de saber o que é que fazes, o que é que vendes, que valor acrescentas. Isto foi chocante para as pessoas, mas nós precisamos disso. E do outro lado, nós precisamos de drive. Nós precisamos de entusiasmo, de força, de energia. Nós precisamos de gente ativa, que queira fazer. Ai, não sei. Ai, não encontro. Ai, não faço. Ai, não sou capaz. Ai, agora não está disponível. Ai, agora não... Chega desse tipo de atitude. Não é isso que as empresas compram. Não é disso que as empresas precisam. As empresas precisam de soluções. E gente que se apaixone e que chega segunda-feira de manhã com vontade de levantar paralelo na organização. É isso que nós procuramos. É essa sede que nós queremos nas empresas. É essa força. Temos muita gente de fim do dia, fim do mês, pá. É preciso chegar mais cedo e sair mais tarde. Querer fazer mais, não sei, mas descubro. Não sei, mas procuro. É isto que vale dinheiro no mercado. E isto foi o feedback que nós derivámos. E recentemente entrámos em contacto com um estudo do MIT, que pôs isto preto no branco, lindo, maravilhoso, objetivo. Então a investigação deles, a Forbes 500 CEOs, foi prefere-se trabalhar com um marco, que é um tipo cheio de skills técnicos, muita competência e uma grande chave de fendas, mas pouco mindset de mercado, pouco dry, pouca atitude, pouca fibra. Ou trabalhar com a Tânia. Menos competências técnicas, pá, mas muito mindset. Muito foco de negócio. Muita to do action. Muita mentalidade para fazer e resolver. E sabem o que é que estes senhores disseram? 96%. 96%. Isto é muito expressivo. Prefere trabalhar com a Tânia. 96% procura isto. Então o drive que orienta neste momento o mercado é este. Se eu te ensinar a fazer, tu depois fazes? É esta a pergunta que vai na cabeça das empresas. E a solução que nós propomos e trazemos ao mercado é que as pessoas precisam desenvolver comportamento e atuação de negócio. E atuação de negócio, se pegarem na palavra, só significa atua, a ação. A atua não é do governo, não é da troca, nem do FMI, nem das universidades, nem das empresas grandes ou pequenas. É a tua. Está em ti o locus de causalidade. Isto é o que nós estamos a perceber. Cada um de nós tem o poder para atuar e agir e controlar o seu posicionamento no mercado. Há muita gente a fazer as perguntas erradas. Ai, porquê que a mim ninguém me responde? Ai, porquê que as empresas não querem saber de mim? Ai, porquê que o meu currículo não tem retorno? Mudas a pergunta. O que é que eu vou fazer para aumentar a minha taxa de resposta? O que é que eu vou fazer para gerar mais oportunidades de negócio? O que é que eu vou fazer para melhorar o meu produto? O que é que eu vou fazer para estar mais articulado com o mercado? E perceber para onde é que vai o mercado? A nossa abordagem é esta. É trazer os princípios, as técnicas, as ferramentas, as estratégias das empresas para a esfera individual. Porque chega de andar constantemente à procura de argumentações e desculpas. O momento para acontecer é agora. As empresas usam muitas técnicas. A ciência procura. Gatos pretos em quartos pretos. A psicologia é que a área de formação, de formação de onde eu venho, procura gatos pretos em quartos pretos onde não há gatos pretos. E depois, há uma coisa mágica, há uma coisa mágica e insubstituível que é procurar gatos pretos em quartos pretos onde não há gatos pretos e encontrá-los. E isto é que é gerar oportunidades de negócio. Isto é o que as empresas fazem todos os dias, a toda hora, em todo e qualquer momento. Andamos constantemente à procura de gatos pretos. Porque as empresas segmentam os clientes. Uma empresa percebe que é diferente de vender um relógio de 50 euros ou um relógio de 50 mil euros. O cliente é diferente, a proposta de valor é diferente, os canais de comunicação e fazer chegar o produto ao mercado são diferentes. Portanto, porque é que se tu queres gerar uma oportunidade de negócio numa empresa com 5 mil pessoas, usas as mesmas técnicas que para gerar uma oportunidade de negócio numa empresa com 10 pessoas? Não faz sentido nenhum. Isto é propósito. E não podemos esquecer que nós vivemos num país em que 87%, 87% do nosso sida empresarial não tem mais do que 9 pessoas. São estes cavalheiros. Meus senhores, olhem todos aqui para baixo. Isto é 87% das empresas portuguesas. É diferente gerar uma proposta de valor aqui, criar negócio aqui, do que criar uma proposta de valor numa empresa de 5 mil pessoas. Os canais são diferentes. Portanto, segmentar. As empresas usam vários canais para colocar o produto no mercado. Tem comerciais na rua, tem revendedores, tem distribuidores, fazem branding engagement de clientes, fazem comunicação above the line, below the line, também tem newsletters, também tem sites, é verdade. Mas de todos, aquele que provavelmente tem menor taxa de retorno, menor taxa de conversão, é precisamente esse. A newsletter. Que curiosamente é o único que as pessoas usam para estar no mercado. E meus senhores, currículo é newsletter. E newsletter é spam. Currículos neste momento são spam. Tem taxa de retorno muito pequena. A maior parte... A maior parte... A maior parte dos empresários que eu conheço, está a ler e-mails num telemóvel, pá. Se tu me mandas um testamento deste tamanho, com um currículo anexo deste tamanho, que até mete-se lá os certificados das conferências todas que fizeste no primeiro ano, eu não vou ler. Não é para mim, não é íntimo, não é pessoal. E outra coisa que as empresas tipicamente fazem, opá, quando o nosso produto não está a vender, se aquilo que nós fazemos no mercado não tem absorção, opá, nós mexemos qualquer coisa. Nós procuramos gatos pretos, nós vamos à luta, não nos queixamos. Nós vendemos noutro sítio. Nós vendemos de outra forma. Ou ao limite, opá, vendemos outra coisa. Vendemos outra coisa. Se o teu produto está no terreno, não vende, experimenta vender outra coisa. Há uns dias atrás, há umas semanas, houve aquela manifestação, vocês viram o pessoal todo com aqueles cartazes, a crise, a crise, e não há trabalho, não há trabalho. Então eles entrevistaram uma miúda, de 30 anos, e ela estava-se a queixar de Portugal, que este país faz mal às pessoas, que este país é uma vergonha, porque eu licenciei bem artes cenográficas há sete anos, e estou desempregada, e não encontrei nunca emprego na minha área. Sete anos. Opá, sete anos. Isto não é só a chapada, digam-me a verdade. Sete anos. Sete anos. Agrafado. Sete anos agrafado à área. Opá, no mercado sete semanas. Há sete semanas não está a vender. Opá, vamos fazer qualquer coisa, porque isto não está bem. Há muita gente agrafada a essa ideia diária. E eu quero argumentar, e eu acredito, convictamente, que a área, a palavra pequena que significa no dicionário, espaço delimitado, imobiliza a gente. E aí as universidades estão a fazer um trabalho relativamente mau. E aí as universidades podiam dizer às pessoas, calma aí, tu vais passar cinco anos a ler muitos livros, e estudar muita coisa, nesta caixa. Mas isto não é a tua área para o resto da vida. Precisamos de nos desagrafar desse conceito. Por que área? Apá, a área é o que tu fazes bem. A área é aquilo que tu vieste ao mundo para fazer. É o que te move. É o que te faz partir o coração. É o que te aquece por dentro. É aquilo em que tu és verdadeiramente forte e único e especial. Isto é que é a tua área. É o que te empurra para a frente quando todos te dizem que não vai funcionar. Isto é que é a tua área. A área é o que te move. É o que te apaixona. Faz sentido começar a pensar o futuro dessa forma. Quem aqui tem 25 anos, opa, mais coisa menos coisa, 25 anos, Gente, vocês têm mais coisa menos coisa, 40 anos de trabalho pela frente. 40! Vocês vão-se reformar mais ou menos em 2055. 25! Como é que o mundo vai ser em 2055? Alguém faz a mínima ideia de como é que o mundo vai ser em 2055? É porque o iPhone só tem 4 anos. O iPhone só tem 4 anos e mudou o rosto da indústria. Este gesto mudou o rosto da indústria. São milhares das empresas que neste momento gravitam neste segmento de mercado. São milhões das pessoas que trabalham neste novo mercado. 4 anos! 2055 é daqui a 40! Eita! Vais ficar agrafado à decisão de um puto de 16 ou 17 anos, se calhar até escolheu aquela licenciatura por causa do colega do lado. A internet só tem mais ou menos 5 mil dias. Sabia? Mais coisa menos coisa só tem 5 mil dias. Neste momento a internet, o conteúdo da net multiplica-se por 2 a cada 2 anos. Estima-se que em 2019, preparem-se, o conteúdo da net vai se multiplicar por 2 a cada 72 horas. De 3 em 3 dias o volume aumenta por 2. A matriz vai produzir conteúdo. E isto vai ter repercussões enormíssimas na nossa vida. Porque se eu quero divulgar, tu deves seguir, sobretudo para a malta nova aqui, e devem seguir aquilo que vos faz quentes por dentro. Aquilo que vos parte a respiração. Aquilo que vos aquece. Porque nós, ao mesmo tempo, vivemos num país muito paradoxal. Que não é grato para quem tem sonhos. Porque se de um lado nós temos um país que tecnocraticamente, que na tecnologia e na ciência é brutal, que compete com os melhores do mundo, fazemos coisas admiráveis, não sei se falam-se hoje, o Carlos falou aqui hoje dos descobrimentos, já não sei se vocês sabem, no século XVI e no século XVII, todas as caravelas da Flandres tinham um português a bordo. Todas. Que era o tipo que quando o mastro estava tombado, quando as ondas estavam gigantes, quando não havia solução nenhum, o gajo sacava de uma rolha de um arame, punha o mastro no sítio, calmava o mar e vamos lá andar para a frente outra vez. Isto está historicamente documentado. Nós somos esse país. Em 2009 eu e a Tânia tirámos os fatos e as gravatas, despedimos-nos de tudo e fomos viajar pelo mundo. Um ano. Fomos uns meses para a China, para a África, depois uns 4 ou 5 meses para a China e para o Sudeste Asiático, para a Malásia e para a Tailândia. E nestas viagens, pá, o que nós sempre fizemos foi falar do nosso Portugal. Foi falar do nosso país. Se vocês forem a uma caixa de multibanco na Alemanha, aquilo só dá para levantar dinheiro, pá. Não serve para mais nada. Quando eu falava do Magalhães e dizia que no meu país todos os miúdos do primeiro ciclo dos 6 aos 9 têm um computador portátil, eles não acreditavam. Eu tinha que abrir o computador para lhe mostrar. Estás a ver? Está aqui! Está aqui! E eles ficavam... Oh! Oh! Que raio! Que raio! Que raio de país mágico é esse que vocês estão a desenhar para o futuro, pá! É isso que nós temos aqui! E somos, paradoxalmente, este país que por um lado tem este capital, este expertise, este know-how, esta força e esta magia, e por outro lado somos um país que amassa os sonhos de toda a gente! Ai, o mal nunca vem só! Ai, ai, quem tudo quer, tudo perde! Ai, ai, tu começas bem, vais acabar mal! Ai, tu sonhas muito, vais cair da escada abaixo! Porquê? Porquê? Porquê esse tipo constante de códigos imobilistas que nos fazem andar para trás? A maior parte dos projetos que eu começo a fazer, e tenho vindo a fazer ao longo dos últimos anos, começam com jeito a dizer, ou isso não dá, pá! Ou isso não funciona, ou isso é muito caro, ou tu não tens hipótese, tu não vais conseguir! Não vou conseguir? Tu vais ver como nós vamos conseguir! Tu vais ver, sempre para a frente, sempre para crescer! E acontece! Tu vais ver! E eu acredito... E eu acredito que nós precisamos de novos códigos! Só estiveram com aquelas pessoas, pá, que vocês vão jantar ou almoçar com elas, e não sabem porquê? Bem de lá parece que levaram uma coça! Jesus, deram-nos com um pau nas costas! Sempre para baixo! Sempre para negro! Sempre para negro! Não faz! Não é o que acontece! Cabem com isso! Não compaginem! Digam que não! Contraponham! Falem da nossa excelência! Falem dos nossos casos fantásticos e que competem no mundo todo! Falem da EMM, do Marco, ou da Q-Better, que aqui de Braga, a partir de Braga, sem nada de muitos recursos, vende software para o mundo inteiro! E é nosso! Falem da Stemater, falem do 3Bs! que é um dos maiores centros de investigação de medicina regenerativa do mundo! E é nosso! E é português! Falem desses casos todos! Não alinhem nesse discurso imobilista que deita para baixo! Os gregos trabalharam muito esta ideia! Os gregos diziam... Os gregos diziam que o verbo é o início de tudo! Os gregos diziam que pela palavra nós somos, nós construímo-nos, nós reificámos! A nossa usia, que é uma palavra que já não existe, a nossa usia, a nossa substância, transforma-se quando nós dizemos... Opa, se tu procuras preto, é preto o que encontras! Se tu procuras um país que não cresce, é um país que não cresce que tu encontras! Se aqui alguém houver que comprou um carro mais ou menos recente, 1, 2, 3 anos, vai-se recordar que no dia que comprou o carro, parece que aquele carro agora está em todo o lado! Está no estacionamento, estás na autostrada, está lá o teu carro! Vai chegar a casa, está lá o teu carro! Nunca tinha visto nenhum, de repente vejo isto em todo o lado! Isso chama-se sistema de ativação reticular! É um mecanismo neuropsicofisiológico de adaptação que nós, macacos humanos, temos para nos adaptar ao meio! Aquilo que tu dizes 16 horas por dia à tua cabeça, o corpo acredita! Se tu dizes que não acontece, opá, não acontece! Começa tudo pela palavra! Começa tudo por crescer! Começa tudo por tu instruires em ti e inscreveres esse novo código! Vai acontecer, vai funcionar e vamos crescer! É isso que nós precisamos numa primeira fase, recodificar significados! Começa aqui conosco! Começa aqui hoje! Vai dar trabalho? Jesus, muito! Vai encostar nas costelas? Deus me livre! Vais passar a noite em branco! Mudar o mundo? Seguir os sonhos? Seguir a paixão e aquilo que se sabe fazer por dentro? É muito mais difícil do que o que as pessoas dizem e falam! Só pensa que é giro e fácil e cool! Quem nunca tentou? Mudar o mundo, querer fazer muito mais do que o que te é pedido, é só isso que significa mudar o mundo! Fazer muito mais do que o que te é pedido, opá, custa muito! Vais andar sempre com a corda ao pescoço! Vais andar sempre para estar lá da ansiedade! Será que dá? Será que não dá? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou fazer? Com quem é que eu vou fazer? Vais errar todos os dias! Só não comete erros quem faz sempre a mesma coisa! Se tu fazes pela primeira vez, se nunca viste ninguém à tua volta a fazer, opá, é certinho e sabido que vais cometer erros! O pessoal passa o tempo a dizer que eu sou um gajo otimista! Eu não sou minimamente otimista! Eu simplesmente estou é preparado para errar! Tanto erros de negócio, de trabalho, como de caráter! É preciso é resolvê-los e erguer a cabeça para cima! Isto é o que faz a diferença entre os macacos! O meu avô dizia, opá, se não os tens a tremer, não está a acontecer! Quando tu estás a fazer uma coisa verdadeiramente inovadora, quando tu estás a fazer uma coisa verdadeiramente nova, fresca, difícil, opá, tu vais tê-los a tremer! Tu vais te sentir apertado e amassado e muita gente, isto por experiência, tu vais dizer, não dá, não funciona! Opa, erguem-se! Erguem-se! Nós temos muito aquele hábito, então como é que tu estás? Opa, nunca pior! Opa, então como é que tu estás? Opa, é a vidinha! Experimentem ao contrário, vocês vão ver como isto funciona! Então pá, como é que tu estás? Potente! Ótimo! O pessoal até se assusta! Experimentem! Experimentem! Começa assim! Eu não estou a dizer que é fácil seguir sonhos, pelo contrário! Estou simplesmente a dizer que nunca, nunca foi tão fácil quanto hoje! Nunca houve tantos... Tivemos hoje aqui um dos mais investidores do risco em Portugal! Tivemos aqui um dos mais gurus da tecnologia em Portugal! Nunca houve tantos quadros de investimento público e privado! Nunca as universidades estiveram tão abertas! Gabinetes de empreendedorismo! Todas em maio têm uma feira do emprego! Nós temos concursos de ideias... Nós temos tantos concursos de ideias, muitos mais do que as ideias que temos! Em todas as esquinas do país há um concurso de ideias! Há congressos! Há meetings! Há seminários! Há um país inteiro a gritar por nós! Há uma consciência coletiva, pela primeira vez, de andar para a frente! Este é o momento único na história deste país! Nós até agora tivemos a educar empregados! Gente que olha para baixo! Gente que olha para a sua secretária! Se olhas para lá, estás a copiar! Está mal! No mercado, se olhas para baixo, és um camelo que não sabes trabalhar a equipa! E nós agora estamos a mudar isso! Estamos a educar empreendedores! Tanto nas empresas dos outros, como por conta própria! Gente que quer fazer! Que quer crescer! É isto que Portugal nos está a dizer agora! Há esta consciência coletiva! O Carlos disse há um tempo atrás uma coisa que me marcou para sempre! O problema de Portugal não é falta de talento! É falta de descaramento! Nós temos vergonha de errar, temos vergonha de pedir! Ai se o vizinho me vê! Ai se o vizinho me vê! Ai se o vizinho me vê a falhar! É errado! Nós temos talento como poucos! Muito mesmo! Sou muito potente este país! É muito especial! Quando nós chegámos da China, foi naquela altura que tinham ficado seis pessoas cegas, lembram-se? Houve um escândalo em Portugal! Eu fiquei tão orgulhoso por ser parte deste país! Estava a chegar a um sítio onde tinha morrido duzentas e tal mil pessoas num terremoto e era proibido publicar listas de mortos! Uau! Este país é potente! Aqui a vida humana vale mesmo muito dinheiro! Aqui a vida humana é mesmo muito especial! Só pensa que aqui se vive mal! Quem nunca tirou daqui o rabo? Só critica este país a toda hora! Quem critica tudo! Se fazes está mal! Se não fazes também está mal! Só diz que isto não é bom quem nunca foi a outro sítio! É muito especial e único este lugar! E finalmente nós fazemos parte desta geração mágica que tem o poder para mudar o mundo! Somos nós! Não é mais ninguém! Eu estou a ver isto a acontecer! Eu tenho tido o privilégio de contactar com tantos empresários! Gente maior! Gente que tem cabeças daqui até ao Porto! Iribir! Gente única! Estamos a lançar um projeto novo que é parte maior de um sonho! Que é o Udini! O nome não é original mas o projeto é muito mágico! E o que nós estamos a fazer é reunir uma nova geração de empresários! Porque eles existem! Quando vierem dizer que os empresários portugueses são todos uns patetas que não têm licenciaturas e tratam mal as pessoas! É errado! Conheço um rapaz em Braga que diz que conhece 50 que são totalmente o oposto e que estão na antípoda disso e conheço! Então reunimos esta nova geração de empresários e estamos a colocá-los em contacto com gente que quer empreender! Tanto que quer lançar os seus negócios como gente que quer entrar no mercado de trabalho! Está a funcionar! Tem magia! Está a ver resultados neste interface, neste cross de expertise! O sonho é este! Que país é que nós vamos ter daqui a uns anos quando todas as universidades, quando todos nós pudermos simplesmente estar com o Marco, com o Carlos, com este tipo, com o Tiago com este tipo de pessoas empreendedoras com expertise e know-how e perguntar-lhes para onde é que nós vamos! É este país que nós estamos a desenhar todos! Mas é assim que se faz pá! É assim que se faz sem truques na manga, sempre para a frente! Ninguém vai fazer por ti! Ah, eu tive sorte! É verdade! O meu pai é multimilionário! A minha mãe é riquíssima! É filha de famílias inglesas! E então caiu-me tudo na sopa! Não! Não é verdade! Nunca ninguém me deu nada e tudo que eu tive foi preciso ir lá e agarrar e amassar! Na minha terra também se diz Ó pá, tu agarra e amassa a tela! Aranjas a cair! É nisto que eu acredito! Portanto, a minha col final é esta! Não se sentem! Vai haver muita gente que vai dizer que não funciona! Vai haver muita gente que vai dizer que não dá! Vai haver muita gente que vai dizer que não é possível pá! Ergam-se! Sonham! Queiram mudar o mundo! Sonhar alto! Atirar para cima pá! Bater murro com muita, muita força! E nunca pá! Nunca em contexto e circunstância alguma desistir! Nunca desistir! Porque há duas maneiras de fazer uma montanha vir abaixo! Ou com máquinas industriais! Ou se não tens, vai mesmo ao murro! Tem que ser! E é agora! Somos nós! Obrigado! Aplausos! 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 Aplausos!